Fala galerinha do YouTube, quem fala? E eu do 2004, que eu tenho mais um vídeo E bom galera, nesse vídeo eu vou continuar a nossa série lá de Minecraft Pocket Edition Na Vila, né galera? Se você não viu o último vídeo, veja lá o último vídeo Eu abaixei uma textura muito fácil mesmo Onde fica a tocha fica galera? Fala legal, eu não sei se eu não toque o seu toque Galera, se eu der a mancha, eu não sei saber se você acha que é isso Deixa eu ver se tá ligado Tomara que não trave galera, se trava tem que fazer tudo de novo Né galera? Ah, tá ligado, acho que eu vou ativar a barra game 1 Barra Barra Dê Mora Cora Ver Vagre no Vila Aqui E aqui Pinte o 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 1, 2, 3. e aí o oi é é um corte aqui rapidinho, eu já vou só para ver como é a barra dele e o lecule se eu só me lembrar eu já volto com a música e esse negócio, já voltou então galera eu voltei e não deu para nessa versão que eu estou vendo que é 1.0.3 oficial que saiu ai galera eu estava explorando só em off aqui nossa textura linda então galera eu vou explicar quando vocês estavam explorando em off e eu só estava andando de boa para ver como vai ficar viva próximo episódio mas vou fazer alguma coisa que eu só vou deixar aqui o lugar de volta vamos aqui virando a textura é boa porque ela não trava galera não está dando um lec lec que da hora vamos aqui carai está fazendo ai azul galera fiz aqui um buraco vamos aqui vou só voltar aqui só encontrar aqui um que nossa tem ferro agora que eu gostei disso mas eu achei uma morro tinha 4 diamantes que eu fui lá e peguei vou deixar para mostrar para o pessoal tem cavão tem osso oxe galera está nascendo ainda carai que isso carai a forra está nascendo oxe galera está nascendo vou morrer carai 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 Tá difícil, hein? Aqui tem um distígio, aqui tem um, tá bom. Dá pro gasto. Vamos ali. Acho que isso é um bug, galera. No próprio jogo. O outro foi esses quatro. Se esses quatro não funcionam, não sei o que tá acontecendo. Deixa eu voltar lá pelo baú. Tem um livro com eficiência. É bom. Muito bom. A trincela tinha que ir. Era ele que não estava aqui, os fatos. Era isso mesmo. Nossas caras de ouvido tem tudo separado. Só não quero, só não quero. Mas, galera, eu vou dar um corte aqui. Pensar o que eu vou fazer. Depois, esse cortinho aqui é rapidinho. Então, eu já volto pra vocês. Ah, deixa eu mostrar aqui o vídeo. Deixa eu ver aqui, o village. Tá vendo? Então é bom. Aqui, ó. 20 triggers. São bons. O outro que é melhor, galera. Não sei o que eu tenho. Cadê ele? Ele vai sair. Vou deixar ele. Isso que é forte. Deixa eu ver. Vou trocar. 32 papéis. Aqui, galera. É da afiação 1. A afiação 1 não é muito bom. Tem que voltar, né? Agora eu já vou fazer o episódio de hoje. Então, eu pego ele. É. morar essa vila, galera eu vou pegar muita pedra mesmo pra não ficar tanto chato pra vocês eu vou dar aquele corte senão vai ficar muito, muito chato e eu já volto pra vocês tá bom? vou começar a cavar aqui, ó vou começar a cavar aqui então quando eu tiver mais ou menos em tanto nesse detalhe, eu volto pra vocês então eu já volto não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, por favor então, galera voltei aqui, né eu falei que ia fazer o muro só que não, galera, eu desisti porque o muro é a pessoa de muita coisa eu falei, não, não vou fazer o muro não, porque o muro pode ser outros episódios, né, se vocês quiserem que eu faça o muro no próximo episódio deixa o like, eu vou já nesse vídeo que eu já pego o recurso e e o resto o que eu puder botei algumas pedras passas ali só com esses tijolos de pedra e vai dar quase tudo mais que vai ser onde vai ser nossas, acho que sarinhas, né de baú me desculpa, né se eu não botei a mão porque não deu mesmo não deu mas o meu cara vai ficar pra depois galera, se você não é inscrito no canal se inscreve, por favor vamos ajudar a chegar daqui nossa meta de 55 inscritos depois de 55 inscritos 60 depois de 60 50 10 por 10 mas se vocês quiserem divulgar por muitos seus amigos essas coisas eu agradeço se vocês deixarem algum comentário lá pedir pra se inscrever no seu canal inscreva galera vou lá se inscreva e talvez nesse hoje talvez eu acho que eu vou trazer vídeo divulgando nos canais né porque eu não tenho muita coisa eu vou ter que trazer ainda vídeo de nébulos o jogo bom galera vamos aqui 29 30 então aqui peguei tantas batatinhas lá fora batata batatinha ao outro vou botar 10 aqui 20 23 então vou fazer assim vou botar aqui os 10 vou dar 29 vai mas o importante né fazer aqui os objetivo pegar mais um aí tá certinho vamos aqui e fazer aqui tá bugado galera esse craft de pc vocês podem notar que tá bugado mesmo a barriga de vida tá lá em cima aqui 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 eu vou usar e aqui vai ter deixa eu ver aqui pau pau aqui podia ser as madeiras né e aqui vai ser as madeiras botar aqui botar aqui as madeiras pô dois por dois ficou ainda certinho galera ficou certinho eu nem calculei só cavei falar vou cavar nem vou calcular mas aqui ainda vou ter que quebrar eu vou comprar aqui não vou precisar nem botar coisa puxar aqui vai ter as paredes eu odeio o som do minecraft falar real pra vocês eu odeio fica um barulhinho chato fica mas né fazer o que galera eu vou ter que dar aquele corte pra vocês de novo quando daqui tiver mais menos quase tudo terminado eu volto pra vocês eu volto pra vocês e comente aí o que você quer que eu trago no próximo episódio tá bom galera então eu já volto então galera eu voltei aqui pra vocês aqui vai ser a salinha do baú né eu fiz aí aqui peguei baú peguei madeira lá fora já vou mostrar aqui peraí ficou muito bonitinho galera demorou quase nada se vocês quiserem fazer faz no seu mundo mais ou menos uns 20 minutinhos que você tem que fazer aqui tudo dia 20 não mais 20 minutos né peguei madeira ali peguei aqui peguei né vou dar uma repontada né senão não vai ter 7 aqui 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 deixa eu ver aqui 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 aí eu fiz só daquele jeito ali né só essa vez grandona nossa galera a textura é muito linda mesmo mas se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal se for a sua primeira vez eu vou ter que deixar o vídeo por aqui espere aí espere aí galera eu vou fazer aqui uns toques aqui né rapidinho espere aí tem uma filha da mãe gritando aqui espere aí galera rapidinho eu faço aqui a slab e que slab pep draw tem filhos gritando bem aqui eu vou deixo feliz tchau galera